Oi, mais um vídeo aula e nesse eu vou ensinar para vocês como fazer a tampa do vaso. Olha que linda, olha atrás, coloquei essa flor para dar um toque, lindo né? Então essa aqui é a tampa do vaso. Vamos então aprender como fazer? Então, para fazer a tampa do vaso, eu vou usar o fio barbante número 6 e a agulha de número 3,5, esse fio na cor cru, tá bom? Então, 15 correntinhas. Então, a contar da agulha, nós pegamos a laçada e contamos 1, 2, 3, 4, 5. E aí, vamos fazer um pontinho alto. Em cada correntinha, vamos fazer um pontinho alto. Muito obrigado! A última, nós vamos fazer sete pontinhos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, tá vendo que é automático, aí já vai, ela já vai virando, né? Aí, agora, então, vamos voltar fazendo ponto sobre ponto, aí você já vai escondendo esse fio que sobrou, tá bom? Feito o cinco, o sete, aqui é o sete, né? Então, agora, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Toma cuidado, gente, pra não, pra não aumentar, né? Porque vai aumentar só aqui, nessa parte reta aqui, não pode aumentar, não. Então, será ponto sobre ponto. Olha aqui, ó, um ponto, aqui, ó, no próximo. Mais um ponto. No próximo, mais um ponto, e assim até, até o finalzinho aqui, viu? E sempre escondendo esse fio que sobrou. Terminei, né, de fazer os pontos, então, foi um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontinhos. Então, aqui dentro, nós vamos colocar seis pontinhos altos. Terminando a nossa carreira, a gente fez os seis pontinhos altos, né? Agora, com a primeira correntinha que nós levantamos, vai servir como um ponto baixo. Vem aqui, fecha. Com um pontinho baixíssimo. Tá vendo? Ele levanta três correntinhas. Essas três correntinhas vai servir como um ponto alto. E vamos agora, ponto sobre ponto. Uma, duas, duas, três, quatro, quatro, quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Os dez pontinhos, contando com as três correntinhas que nós levantamos. Então, agora, nós vamos fazer a volta. Aí, vai ser assim, um ponto alto. No próximo, nós vamos colocar dois pontinhos altos. Um, no mesmo espaço. Dois. No próximo, mais dois pontinhos altos. Dois pontinhos altos juntos. Um. Um. Agora, no próximo, que vai ser, que é o ponto que fica no meio, vamos fazer três pontinhos altos. Um. Dois. Dois. Três. É o pontinho que fica no meio, tá bom? Agora, o próximo, nós vamos fazer dois pontinhos altos no mesmo espaço. No próximo, mais dois pontinhos altos no mesmo espaço. E no próximo, um pontinho alto só. Um. Aí. Agora, vamos continuar ponto sobre ponto até o comecinho do leque. Vai ser ponto sobre ponto. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Então, vamos repetir desse lado a mesma coisa que nós fizemos desse lado. Nós vamos repetir aqui, tá bom? Que é o primeiro, um pontinho alto. O segundo, dois pontinhos altos juntos. Terceiro ponto. Dois pontinhos altos juntos. No ponto do meio, vai ser três pontinhos altos juntos. No próximo, mais dois pontinhos altos. Dois pontinhos altos. Dois pontinhos altos. No próximo, mais dois pontinhos altos. Vou fazer um ponto alto. Vamos fechar aqui a nossa segunda carreira. Volta. Vai dar uma, duas, três correntinhas e vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto de base, no próximo ponto alto, no próximo ponto alto, uma correntinha, pega a laçada, pula um ponto de base, no próximo ponto alto, no próximo. Mais um ponto alto, uma correntinha, pula um ponto de base, no próximo pontinho de base, um ponto alto e no próximo, um pontinho alto, uma correntinha. Aí, nós vamos fazer bloquinho de dois, na parte reta. Tá vendo? Aí, eu vou fazer quatro bloquinhos de dois, tá vendo? Aí, eu fiz uma correntinha, agora, chegar, vai ser a hora de nós fazermos o leque, o nosso leque, né? Então, fiz uma correntinha, vou pular um ponto de base, no próximo ponto, nós vamos, então, fazer um ponto alto, dois pontinhos altos no mesmo espaço. Dois pontinhos altos. Agora, aqui, nós vamos fazer duas correntinhas, só na parte reta, que a gente vai fazer uma correntinha. Nessa parte de leque, nós vamos fazer duas correntinhas. E vamos pular um ponto de base, então, no próximo, mais dois pontinhos altos junto. Duas correntinhas. Pula um ponto de base, no próximo, dois pontinhos altos junto. Duas correntinhas. Tá vendo que eu já fiz três? Um, dois, três. Então, o próximo, então, agora, nós não vamos pular, vamos fazer no próximo, tá vendo aqui? Aí, dois pontinhos altos junto. Duas correntinhas. Agora, sim, agora, nós vamos pular no próximo. Dois pontinhos altos junto. Duas correntinhas. Pula um ponto, no próximo, dois pontinhos altos junto. Nós vamos ficar com seis pontinhos altos junto. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá vendo aqui, ó? Vamos ficar com seis. Agora, então, vamos fazer a parte reta, que é uma correntinha, pula um ponto de base. Aí, ó, um ponto alto, no próximo, mais um ponto alto. Que é ponto sobre ponto. Uma correntinha, pula um, no próximo, um ponto alto. Dois pontos altos, dois pontos altos, uma correntinha, pula um, no próximo. Que eu fiz bloquinho de quatro. A parte reta vai ser esses bloquinhos de quatro aqui, ó. Tá vendo? Uma correntinha. Então, vamos fazer... Desse lado, a mesma coisa que fizemos... Nesse leque, não no primeiro leque. Que será, pula um, o próximo, dois pontinhos altos junto. Agora, será duas correntinhas. Pula somente um. Dois pontinhos altos junto. Duas correntinhas. Pula um. Dois pontinhos altos junto. Duas correntinhas. Já fiz um, dois, três, né? Então, aqui não vou pular. Vai ser no próximo. Dois pontinhos altos junto. Duas correntinhas. Pula um. Dois pontinhos altos junto. Duas correntinhas. Pula um. E dois pontinhos altos junto. E uma correntinha. E vamos fechar a nossa carreira com ponto baixíssimo. Então, agora, vamos fazer a nossa... A nossa quarta carreira. O que que é? Um, dois, três. Então, agora vai ser a nossa quarta carreira. Três correntinhas. Um ponto alto em cima do ponto alto. Uma correntinha. Nessa parte reta vai ser somente ponto em cima de ponto. Tá vendo aqui, ó? Vamos seguir. Na parte reta, nós somente vamos seguir. Uma correntinha. Um ponto em cima de ponto. Uma correntinha. Essa parte reta será sempre assim. Até... No finalzinho. Tá vendo? A parte reta será sempre ponto sobre ponto. Agora, aqui, uma correntinha. Aí, agora, essa parte do leque, nós vamos trabalhar dessa forma. Nessa... Nessa nossa quarta carreira. Que é uma, duas, três. A nossa quarta. Vocês vão fazer... Um pontinho alto. Dois pontinhos altos. Pega a laçada. Mais um pontinho alto. Então, um momento. Nós já vamos ficar com três pontinhos altos. Uma, duas correntinhas. Um pontinho alto. E dois pontinhos altos juntos. Tá vendo? Duas correntinhas. Duas correntinhas. Um ponto alto. No próximo, nós vamos fazer dois pontinhos altos juntos. Duas correntinhas. Dois correntinhas. Um. Dois correntinhas. E um... Tchau. Agora, será a parte reta, que vai ser sem, não vai ter aumento, é somente ponto sobre ponto. E duas, e uma correntinha. Então, nós vamos fazer essa parte, né, até chegar aqui do mesmo jeito que fizemos essa. Parte reta, somente ponto sobre ponto, vamos fazer o que pede. Na parte do leque, nós vamos aumentar um ponto, que vai ser um ponto alto e dois pontos altos juntos. Tá bom? Terminei a quarta carreira. Fazer uma correntinha e vamos fazer um pontinho baixíssimo pra fechar nossa carreira. Levanta, então, três correntinhas. Vamos continuar fazendo a parte reta. Que, igual falei, não vai ter aumento e vai fazer como segue. Que é as duas, dois pontinhos altos e uma correntinha, dois pontinhos altos. E uma correntinha. Uma correntinha e dois pontinhos altos. Uma correntinha. Agora, chegou a parte do leque, que vai ser a parte do aumento. Então, vocês vão trabalhar desta forma aqui, ó. Um ponto alto. Dois pontos altos em cima do ponto de base. Três pontos altos. Na terceira, vocês vão fazer um aumento. Será dois pontos altos juntos. Então, nós vamos ficar com quatro pontinhos altos. Uma, duas correntinhas. As correntinhas não aumentam, não, viu, gente? Vai ser duas correntinhas até o final. O que vai aumentar vai ser os pontinhos. Aqui, ó. Um ponto alto. Dois pontos altos em cada ponto de base. Agora, no último pontinho, dois pontos altos juntos. Aí. Então, em cada, né, em cada ponto desses, a parte do lequinho, vocês vão colocar um ponto alto, dois pontos altos e dois pontinhos altos juntos. Aí, nós vamos ficar com quatro pontinhos. Desse jeito, vamos trabalhar até aqui. Parte reta. Seguir como a primeira, a primeira, a carreira anterior. E a parte do leque, vamos fazer este aumento. Então, aqui nós estamos na quinta carreira. Que é uma, duas, três, quatro. Quinta carreira. Eu vou fazer. Tá vendo? Desse jeito. Na hora que chegar pra gente fazer a sexta carreira, eu vou mostrar pra vocês. Gente, troquei o fundo, né? Que aí fica melhor pra aparecer os pontos. Aí, como é que ficou legal. Aí, então, tá. Eu tô terminando a minha quinta carreira. Fazer uma... Um pontinho, uma correntinha e vamos fechar a nossa carreira. Que é a nossa quinta carreira, né? Então, agora, vamos fazer a nossa sexta carreira. A sexta carreira. A sexta carreira. A sexta carreira. Continuar. Uma, duas, três correntinhas. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Dois pontos altos. Essa aqui é a parte reta. E a parte reta, vocês vão fazer como segue a parte anterior, a carreira anterior, né? Você só vai crescer. A parte reta, a gente só vai crescer, né? Aqui, ó. Tá vendo? Só vai crescer. Então, aqui, sempre que é uma correntinha só, vamos fazer agora a parte do leque. Que vai ser agora o nosso aumento. Aí, vamos ficar com, aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Então, nessa nossa sexta carreira, nós vamos ficar com seis pontinhos altos. Duas correntinhas. Não esquece que na parte do leque é duas correntinhas. Aí, vamos trabalhar. Distribuindo os aumentos assim. Um. Dois. Dois. Três pontos altos. Um ponto em cada ponto de base. E no último pontinho, dois pontos juntos. E duas correntinhas. Desta forma, vamos trabalhar até chegar no último lequinho. Aqui. Ponto sobre ponto. E a parte do leque da mesma forma. Vamos ficar com cinco pontinhos. Tá dando pra entender, né, gente? Então, eu vou fazer e já volto. Vamos terminar aqui a nossa sexta carreira. É somente fechar com ponto e continuar. Então, nós vamos repetir isso. Vamos repetir até esse lequinho aqui ficar com dez pontinhos. Então, é só a parte reta seguir e a parte do lequinho. No último ponto, vocês colocam dois pontos juntos. Sempre no último ponto, coloca dois pontos juntos. Então, vamos fazer até nós ficar com dez pontinhos. Aqui eu tô com um, dois, três, quatro, cinco. Então, até ficar com dez pontinhos, porque aí vai só crescendo. Tá bom? Então, não tem segredo. É só ir aumentando aqui a parte reta. Vocês crescem, né, sem aumento. Então, aí nós vamos ficar com... Onze carreiras, né, contando com essas duas de pontinho alto. Aí vai dar onze voltas, né? E só as de lequinho, aí vai ser nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Só essas de lequinho aqui vai ser nove, tá bom? Então, aí vocês podem crescer, eu vou crescer a minha aqui. Aí, assim que eu fizer as nove carreiras, aí eu mostro pra vocês como que ela ficou. Tá bom, gente? É que terminei. Tá vendo como ficou? Tem dez pontinhos altos, né? Então, vamos fechar aqui essa nossa carreira, que é a nossa décima primeira carreira. Vamos fechar com um pontinho baixo, como sempre. Coloquei a agulha, né, pra fechar, mas deixa assim. Porque agora, essa nossa próxima carreira, que é a nossa décima segunda carreira, eu vou trocar a linha, o fio, a cor do fio. Aí, no meu caso, eu vou usar esse vinho, né, que é a cor 11, né, do barbante, número 6, tá, gente? Então, eu vou trocar por esse fio vinho. Aí, se vocês quiserem fazer com vinho, vocês quiserem fazer com verde, vermelho. Aí, as suas escolhas, tá bom? Então, eu não vou cortar esse fio cru, não. Vou deixar ele aqui à espera, e vou começar a trabalhar, então, com essa cor vinho. Já coloquei aqui a agulha pra fechar o meu, essa minha carreira. Então, vamos introduzir o fio vinho, né? Aqui, ó. Se quiser amarrar, pra ele não soltar. E deixa esse fio vinho aqui, não corta ele, não. Vamos, então, trabalhar com essa outra cor. Levanta três correntinhas. Vocês vão fazer uma volta de somente ponto alto. Mais assim como segue, né? Ponto sobre ponto. Uma correntinha. Um ponto alto. Dentro da correntinha, vocês vão colocar um ponto alto. Em cada ponto de base. Vocês vão fazer, como segue, né? Um ponto alto em cada ponto. Porém, dentro da correntinha, um pontinho alto. Essa aqui é a parte reta, né? Vai ser desse jeito. Parte reta, né? Seguindo. O que tá pedindo embaixo. Deixa eu pegar essa linha aqui. Que ela tá... Cuidado pra não embolar com a... Com o fio, é... Com esse fio aqui. Sempre tirando ele, pra não embolar com a linha vinho. Então, tá agora aqui. Aí. Agora chegou a horinha do leque, né? Vamos fazer da mesma forma. Ponto sobre ponto. Mostrar pra vocês. Porque aí vocês só... Aí continua. Tá bom? A primeira parte aqui, eu vou mostrar pra vocês. Como é que faz. Que é no caso aqui, tem 11, 10 pontinhos. Tem 10 pontinhos. Né? Aí, no último ponto, vocês vão colocar um aumento. Vai fazer 10 normal, mas no último, colocar um aumento. Então, desse jeito, vocês vão fazer em todos. Agora, aqui na correntinha. Aqui tem duas correntinhas. Então, vamos fazer... Dois pontinhos altos. Os 10 pontos. E sempre... Seguir. Os 10 pontinhos. No finalzinho, um ponto alto. E dois pontinhos altos na correntinha. E desse jeito, então, vamos fazer em toda essa nossa volta. Tá bom? E aqui vai ser dois pontos, um ponto só na correntinha. Dois pontos e um ponto na correntinha. Eu vou fazer e já volto. Terminei minha carreira com a corvinho. Então, agora vamos trocar de linha. Agora, nós vamos trabalhar com o fio cru. Pega ele. Trabalha agora com o fio cru. Levanta três correntinhas. Uma, duas, três. Essa carreira agora, nós vamos fazer de ponto o pom-pom. Então, segura na agulha, pega uma laçada, introduz aqui, ó. Puxa a laçada, segura na agulha, pega mais uma, segura, mais uma e segura. Três vezes. No meu caso, eu vou fazer de três vezes. Segurei. Pula um, vem aqui. Puxa o fio aqui, ó. Puxa. Solta de uma vez. Prende. Mais uma. Pega a laçada. Vamos trabalhar dentro, aqui ó, aqui dentro, agora, puxa uma, duas, três, pula um no próximo, puxa a laçada e vamos amarrar, soltando tudo, amarrei. Mais uma correntinha, pega a laçada por dentro, viu gente, aqui ó, mostrar que vai ser por dentro aqui, ó, vamos pegar três vezes, segurando a agulha, uma, duas, três, vocês puxam bem, tá? E pula um na próxima, aqui ó, puxa o fio, pega a laçada, solta de uma vez e amarra. Vamos fazer mais uma correntinha, pega a laçada, aqui ó, vou mostrar pra vocês direitinho, aqui ó, bem detalhada. Aqui ó, na agulha, aqui, puxa, uma, duas, três. Segura as três na agulha, pula um ponto de base, no próximo, puxa a laçada, puxou, segura na agulha, pega a laçada de novo e vem soltando tudo junto. Agora, amarra, faz mais uma, aí, esse é o nosso ponto pompom, e eu vou fazer esse ponto pompom em toda a volta. Eu tô fazendo com três, mas se vocês quiserem fazer com quatro e cinco, né, pra ficar bem altinho, aí vocês podem fazer também, que vai ficar muito bonito. Então, dessa forma, eu vou trabalhar por mim a toda a volta. Quando chegar aqui, eu mostro pra vocês. Terminei de fazer a minha carreira de ponto pompom, então, vamos terminar aqui. Vou fazer o último aqui, pra vocês entenderem. Normal, né, duas correntinhas, pega, vem aqui, normal. Vem, aonde começamos, né, a primeira carreira, o primeiro ponto, quer dizer, pega a laçada, puxa. Amarra, mais uma correntinha e vem o pezinho aqui em cima. E faz o pontinho baixo, aí. Terminou. Se não quiser que fique aparecendo desse jeito, vamos ver aqui. Deixar esse ponto aqui, vamos fazer mais aqui em cima. Vamos fazer bem no pezinho aqui, ó. Pra ver. Como é que vai ficar. Eu acho que assim ficou melhor. Então, tá. Pega bem no pezinho, viu, gente? Só que... Agora, nós vamos fazer a próxima carreira, vai ser com a linha vinho. Com... Essa próxima carreira nossa, nós vamos fazer com o fio vinho. Aqui, vocês não cortam ainda esse fio cru, não. Vamos pegar, então, a linha vinho. E vamos... Aqui, eu gosto de fazer assim. Como eu mostrei pra vocês como que termina, né? Então, antes de terminar, vocês pegam o fio. E vem aqui, ó. Aí, passa com ele. Aí. Tá vendo? Então, tá. Vamos levantar três correntinhas. Fazer pontinho alto. Em cada... Em cada correntinha, vamos colocar dois pontinhos altos. Em cada correntinha, dois pontinhos altos. Aqui, ó. Esse espaço aqui. Hum. Colocar... Se lá em cima começar a encubucar, aí vocês colocam, em vez de fazer só dois pontinhos altos, aí vocês vão e colocam três pontinhos, viu, gente? Porque talvez comece a encubucar, aí fica ruim, né? Aqui, ó. Se não encubucar, ficar certinho assim, aí pode colocar só dois. Mas, na volta aqui, se começar a querer encubucar, aí vocês colocam três pontinhos altos. Aí, vocês distribuem os pontos aí. Tá bom? Então, tá bom. Eu vou terminar aqui. Vou fazer essa carreira, aí eu vou ver como que eu vou distribuir os pontos. Aí, eu mostro pra vocês. Se vai ter que pôr três ou não. Tá bom? Tá bom? E aí, eu vou fazer essa carreira, aí eu vou fazer a 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 carreira, aí eu vou